Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai Santo, neste novo dia agradeço-lhe pela minha vida. Obrigado por me dar de presente mais uma chance de viver e de ser feliz. Pai amoroso, esteja comigo durante todo este dia. Estenda sua mão sobre minha cabeça e me proteja. Aponte os caminhos que devo seguir. Abençoe também todas as pessoas que eu encontrar. Que eu esteja atento para ajudar todos os que precisarem de mim. Amém. Jesus, hoje eu vou ter provas na escola. Estudei bastante, mas posso perder a calma e esquecer tudo. Que o Espírito Santo me ajude para eu me sair bem em tudo. Ajude também meus colegas e minhas colegas. Amém. Meu papai do céu, eu andei errando, andei brigando. Não fiz as coisas direito, mas, no fundo, eu não gosto de fazer as coisas erradas. Por isso eu peço desculpa e vou fazer força para não errar de novo, mas fazer tudo bem certo. Amém. Eu lhe agradeço, Senhor, pelos alimentos de cada dia. Agradeço a todas as pessoas que trabalharam para que estes alimentos pudessem chegar até nós. Obrigado, Senhor, por tanta bondade. Peço que nunca falte alimento à mesa de nenhuma família. Que sejamos solidários e nunca egoístas. Que saibamos dividir nosso pão com os mais necessitados. Amém. Jesus querido, agradeço-lhe pela família que eu tenho. As pessoas que o Senhor colocou em minha vida são verdadeiros presentes. Nem sempre as coisas são perfeitas. Muitas vezes brigamos, mas nos amamos e por isso fica fácil perdoar. Jesus, assim como você tinha uma família e vivia feliz com ela, me ensine a valorizar a minha. Abençoe cada um deles. Que ninguém fique triste por minha causa. Peço, Jesus, que minha família seja unida. Que nada, nem ninguém, possa pagar o amor que sentimos uns pelos outros. Amém. Pai do céu, agradeço-lhe pela família que eu tenho. Peço que sejamos sempre unidos. Que saibamos nos perdoar sempre. Que o amor e o diálogo sejam maiores que a raiva que às vezes sentimos. Pai, não deixe que as brigas e os desentendimentos dividam os membros da minha família. Pai, abra-se para nós e uma minha família em um único abraço. Amém. Senhor, eu lhe agradeço pelo meu pai. Peço que ele seja abençoado todos os dias. Senhor, nunca se afaste dele. Quero sempre meu pai pertinho, cuidando de mim e me ensinando a viver. Senhor, quero ser alegria para meu pai. Que eu saiba honrá-lo em todos os momentos da minha vida e que o nosso amor seja eterno. Amém. Agradeço a Deus pela mãe que tenho. Agradeço por ter nascido dela. Agradeço por ela me amar e se preocupar comigo. Peço, Senhor, que minha mãe seja coberta de bênçãos. Que ela esteja sempre perto de mim, me protegendo. Senhor, que minha mãe seja sempre feliz, pois a felicidade dela é também a minha. Eu amo minha mãe e quero amá-la cada vez mais. Amém. Amém. Amém.